Vai, vai Nina, vai, vai assim ó, vai assim ó, finge que tá cantando Correndo mais um caso que terminar, eu não tô legal, porque um conselho pra você, não der bola pra torcida, vai correndo, vai buscar o amor da sua vida, sem olhar pra trás, pois seu destino é você, em paz Vai, vai, sai solidão, que eu fiz essa canção, pra te dizer que sim, você não tem paz, a solução, pra esse meu coração É devo ser aqui, esteva nunca mais, esteva nunca mais, esteva nunca mais Vai, Luan, vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan É quem se meteu, entre meu amor e eu, com mentiras, com conversas, eu fui logo cair nessa, fica então o meu conselho, não cometa o mesmo erro, agora vou pedir perdão pro meu bem, e jurar que nunca mais dou ouvidos a ninguém Um conselho pra você, não der bola pra torcida, vai correndo, vai buscar o amor da sua vida, sem olhar pra trás, pois seu destino é você, em paz Vai, vai, sai solidão, que eu fiz essa canção, pra te dizer que sim, você não tem paz, a solução, pra esse meu coração É ter você aqui, tristeza nunca mais 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 Tá da hora, velho Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais E aí galera, é nóis, boa noite a todos E curta nossos vídeos Aqui da cidade, maravilhosa Cidade praia Solto Grande Entendi.